Bom, tá aí o Fausto Vera, é um jogador na Argentina, bem celebrado, bem comentado, não é? Eu confesso que eu não acompanho de perto a carreira dele no Argentinos Júniors. O Corinthians ainda não oficializou, não confirma, mas lá na Argentina o time já dá como certa essa transferência. E ele é bem jovem, é uma aposta. O Corinthians não tem na sua história muitos argentinos, não é? Alguns apenas. E tá trazendo aí mais um reforço. Isso é importante para o Vitor Pereira no momento, Denilson, que o calendário tá afunilando, que ele tem a volta de jogadores importantes do DM e contratações que já estão aí jogando, não é? Principalmente o Yuri Alberto e o Balbuena. Bem legal para o Corinthians, pelo menos a fase é promissora. É bem legal para o Corinthians, é legal também elogiar a diretoria que tem monitorado e tem tentado contratar jogadores pontuais, né? Eu também confesso que não acompanho, a gente tem que esperar para ver o desempenho e o rendimento. Com a camisa do Corinthians. Então, parabéns à diretoria que vem fazendo esse trabalho de monitoramento e tentando reforçar o time e deixar o Vitor, o aniversariante do dia, mais tranquilo para a sequência do campeonato. A gente falou ontem, eu falei ontem aqui, não esperava que o Corinthians, nessa altura do campeonato, estivesse bem nas competições. Segundo colocado o Campeonato Brasileiro, com todos os problemas que o Corinthians teve, com todas as ausências dos principais jogadores, o Corinthians conseguiu passar, pelo menos por essa primeira ou segunda oscilação dentro de um campeonato tão disputado, de uma forma mais tranquila. E hoje é vice-líder de um campeonato tão competitivo como o Campeonato Brasileiro. Só por curiosidade, o último argentino que passou pelo Corinthians, o Bozzelli, Mauro Bozzelli, e 14 argentinos já vestiram a camisa do Corinthians ao longo da história. É pouco, né, Denilson? Quando a gente compara lá com os times do Sul, Inter e Grêmio. É, não, diferente. Bem diferente. Agora, o Corinthians, independentemente disso, está focado na Copa do Brasil. O primeiro compromisso é fora de casa, contra o Atlético Goianiense. E é mais uma pedreira na vida do Vitor Pereira, porque realmente tem mata-mata na Libertadores, tem mata-mata na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro está super disputado esse ano. Como administrar tudo isso, Denilson? É poupando jogadores? É tentar jogar mais tempo com os titulares? Como é que você faria isso? Escolheu jogos para colocar os principais jogadores, né? Por exemplo, esse jogo contra o Atlético Goianiense, joga fora de casa, não dá para você se expor muito, né? Porque você sabe que você tem a força máxima, como diz o Ronaldo, né? Que a arena pulsa, né? A neoquímica pulsa. Então, você tem que ter um comportamento diferente. Eu acho que o Vitor está conseguindo gerenciar bem o elenco do Corinthians. Essa fase de eliminação, você precisa ter muito claro qual é o planejamento que você quer usar para determinadas partidas. Eu, por exemplo, nesse jogo contra o Atlético Goianiense, não iria com força total. Mesclaria o time, tentaria fazer um jogo mais tranquilo, cauteloso, para poder decidir os seus domínios. Agora, Denilson, é importante também que já no final de semana tem o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, um jogo em casa. Então, é legal isso para o Corinthians, que tem essa força da torcida na neoquímica arena. E depois, já na próxima semana, Flamengo na Libertadores. Pedreira, pedreira. E um Flamengo que está cada dia melhor, né? O Dorival está fazendo um trabalho bem interessante. Agora, ele está conseguindo fazer um Flamengo jogar de forma que o torcedor gosta mesmo. Futebol vistoso, para frente, o Vidal, que jogou poucos minutos. É um jogador que pode ser o titular da posição e vai acrescentar muito, não só na questão técnica, mas principalmente na experiência.